E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. Eu acho que é primordial hoje em dia o jovem, a infância e vários tipos de trabalho independente daqueles comuns que são a palestra, o tratamento mediúnico e o curso de estudos. Como que a gente pode realmente dar uma alavancada nesse ramo dentro das casas espíritas? Investir no jovem, trazer teatro, trazer música, trazer tipos de trabalho diferente? O que você tem a nos dizer? Bem, eu acho que é extremamente importante isso que você fala, porque nem sempre as casas espíritas dão atenção a isso. Eu acho que é importante, quem não faz tem que ter essa preocupação, porque o jovem, não adianta você querer dar um curso para o jovem igual você dá para o adulto. Exatamente. É outra linguagem. Não segura, né? Não, ele não consegue se encontrar nesse espaço. Então, não tem que ser o jovem que se adapte ao ambiente espírita do adulto. É o contrário. A casa espírita tem que criar meios, formas, atividades que ele se sinta lá dentro, que ele se sinta útil, que ele possa trabalhar. Então, eu acho assim, que a programação tem que atender essa demanda do jovem, para que ele fique na casa espírita. E mesmo assim, a gente vê que o mundo aí fora, o chamamento aí fora é muito mais interessante. Então, se a casa espírita não promove atividades importantes, interessantes para o jovem, ele não fica. Então, assim, a forma de abordagem do tema, quem vai dar aula, a dinâmica da aula, atividades externas, visitas. Mas, eu acho que é importante ter toda essa dinâmica diferente para o jovem e também para a criança, porque tem que ter uma preocupação, né? Com o jovem e com a criança, porque como que vai ser o futuro? Exatamente. A gente quer homens de bem diferentes do que temos hoje, mas o que nós estamos fazendo? Os pais têm que ter esse pensamento também, porque às vezes eles vão na casa espírita e não levam os filhos. Então, é uma questão que fica... E deixa o filho mandar nos pais. Então, assim, a casa espírita, ela tem que ter uma abordagem diferenciada para o jovem. Então, não adianta você querer pegar aquele programa que você dá para o adulto, que dá para o jovem, que não funciona, ele não fica. Então, tem que ter... É dar trabalho? Dar trabalho. Assim como dar trabalho educar, instruir os filhos e não deixar só com o celular na frente da televisão. Você tem que ter trabalho, mas se você tem isso como objetivo, você vai trabalhar todas as suas energias, formar os seus trabalhadores, qualificar, porque eu acho que não basta a boa vontade. Tem que qualificar, tem que falar a linguagem dos jovens. Então, eu acho que é importante a casa ter isso como um objetivo e trabalhar isso da melhor forma. E o jovem também tem que ter um mínimo de noção de espiritismo para começar a trabalhar na casa espírita ou não? Eu acho que é importante, dentro do que for possível, que o jovem se integre à casa espírita. Às vezes, ele levar uma pessoa até, por exemplo, para encaminhar, para passar um atendimento. Olha, você acompanha? Como se fosse um recepcionista. Vai acompanhando, faz a prece inicial, vai ter um evento, dá uma responsabilidade para ele, né? E a gente vê, esses dias eu pedi para um jovem para que ele orientasse as pessoas para ir para o plantão, né? Uma vez só. Eu achei maravilhoso que no outro domingo ele estava no horário, ele assistiu a palestra e no final não precisei falar nada para ele, ele foi. Olha, que bom. Então, assim, ele se sentiu prestigiado. Então, é isso que a gente tem que fazer. Se você deixa eles alijados do restante, você não consegue integrar. Então, você tem que fazer com que haja integração, criar momentos dentro da casa, reuniões onde eles participem, onde eles falem. Eles têm que ter voz também na casa espírita, porque a gente aprende muito com eles. Então, acho que é importante criar esses momentos de integração de todos os núcleos. Porque a casa espírita, às vezes, ela fica um grupinho aqui, um grupinho aqui, não se fala, não tem uma integração. Então, isso afasta, não tem união, a casa não cresce. Então, tem que propiciar esses momentos. E o trabalho de música, de teatro, até dança dentro da casa? Então, tudo isso, dentro dessa sistemática de tentar integrar, é extremamente válido. Eles podem fazer. Eu acho que a música na casa espírita, poxa, é muito bom. Aquelas que não tem ainda, estão perdendo. Precisa se atualizar, né? Hoje em dia tem que ter essas coisas dentro de uma casa espírita. Sim, porque olha, quando o Kardec trouxe, muitas coisas daquela época, hoje não tem que ser alteradas, mas elas têm que ser, de alguma forma, contemporizadas no momento presente. Então, assim, é importante. A música, ela eleva, né? Tem diferença. Você pega uma pessoa que ouviu uma música e começa a palestra, e a que não ouviu uma música, poxa, faz a diferença. Então, é importante. O teatro. Então, todas essas formas de arte, elas são extremamente válidas na casa espírita também, principalmente com esse objetivo de integrar e trazer o jovem. E a ajuda, doutora Eliana, às vezes a pessoa está num desespero e já foi na igreja evangélica, já foi na igreja católica, já foi em todas as religiões. Aí fala, não, a última que eu tenho que ir é para o espiritismo, porque a pessoa fica naquele desespero e, às vezes, não tem mais como pedir ajuda. Como que a gente consegue estender a mão para essas pessoas, dizendo, não, olha, vai, por exemplo, na casa que a Eliana é presidente? Então, eu acho que a gente volta até reiterar aquilo do aconchego, né? Porque, assim, a pessoa desesperada, ela quer colo, né? Ela quer ser acolhida. No primeiro momento, quando ela passa pelo plantão e ela tem alguém, poxa, olha, posso ajudar? Já faz aquela doação de energia, né, na pessoa ali, ela se sente acolhida. Eu acho assim que, e se sentiu, pessoa, se sentiu um ser humano. Eu acho que a humanização na casa espírita, ela vai atender isso. Então, a pessoa, ela vai chegar, encontrar alguém para ouvi-la e vai, dependendo da dinâmica, da problemática da pessoa, você vai orientar, né? Como tem casas que têm cirurgias espirituais, tem casas que fazem entendimento só de paz, de desobsessão, e uma variedade dentro, mais ou menos, desses trabalhos. E o que a casa oferecer, a pessoa vai buscar, né? Tem casas que têm psicografia também, que traz uma mensagem de alguém, né? Ou para a própria pessoa, ou de um ente querido, que às vezes a pessoa está buscando. Então, assim, a pessoa busque o que for melhor para ela, né? E as casas têm que procurar fazer o máximo de ter boa vontade e qualificação para atender essa pessoa da melhor forma, né? E a gente sabe que, às vezes, não é no primeiro atendimento. Tem que ter perseverança da pessoa também, né? Porque se ela não for perseverante naquilo, às vezes não é o trabalhador espírita, não é a casa espírita que vai conseguir resolver o problema dela. Então, não adianta. A casa espírita realmente tem o enfoque do auxílio, da caridade, né? Então, nós agradecemos, assim, imensamente, doutora Helena, a sua presença. Essa foi muito, muito útil. Você não tem nem noção do quanto que você ajudou muitas e muitas pessoas. E as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer e pedir para aquelas pessoas que, às vezes, ainda têm esse receio de conhecer a casa espírita, que busquem conhecer. Para ver que, às vezes, elas vão se surpreender positivamente. Porque, assim, antes de nós sermos espíritos, nós somos cristãos, somos irmãos de Jesus, temos o mesmo Pai, né? E o nosso propósito sempre é de ajudar, né? De fazer a caridade. Primeiramente, a gente ajuda o outro, mas a gente se ajuda também. Então, assim, aquelas pessoas que não conhecem ainda, procure ir. Às vezes, tem uma pessoa que já conhece, que frequenta, vai junto, né? Para ir perdendo, às vezes, esse receio. Então, eu acho, assim, que é importante o buscar também. Se você está com uma problemática, busque ajuda. Não tenha receio, não tenha vergonha, busque. Porque a gente tem que procurar cuidar muito bem da gente. Então, é importante buscar. Obrigada, doutora. Foi um prazer imenso ter você aqui no Dualidade. E você participa conosco? Quer mandar sua sugestão? Quer mandar crítica? Alguma opinião? Dualidade, arroba tvmundomaior.com.br E nós respondemos, entramos em contato com você. Para interagir esse programa, facebook.com.br e para assistir esse e os outros programas, youtube.com.br Eu espero você no próximo Dualidade e muito obrigada pela sua companhia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto